Oi amiguinhos, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Sofia Eu vou tomar um banho daqui a pouquinho Porque eu vou pra festa da minha amiga Hoje é aniversário dela E ela me convidou e mais algumas amigas pra passar o dia com ela Na verdade, passar a tarde e a noite, né? E como a festa vai acabar tarde Ela disse que a gente pode dormir na casa dela Eu já pedi a mamãe e ela já deixou Quem aí gosta de dormir na casa do amigo? Deixe aqui nos comentários E me contem o que vocês costumam fazer quando vocês estão lá Vocês fazem muita bagunça? Pode fazer bagunça não, hein amiguinhos? Tem que se comportar na casa dos outros A gente se comporta, mas é muito divertido Porque a gente brinca muito Sofia, já tá pronta, filha? Ainda não, mamãe Eu tava falando aqui com os amiguinhos que eu ainda vou tomar banho Ah tá, ainda tá cedo, né filha? Tá sim, a festa é só mais tarde Então tá, então vai pro banheiro tomando banho Enquanto eu vou separar a sua roupa Tá bom, mamãe, muito obrigada De nada, filha Enquanto a Sofia tá no banho Deixa eu pegar uma roupa pra ela Sofia, já acabou de tomar banho? Já tô acabando, mamãe Já estou saindo Tomei um banho tão rápido, mamãe Espero que tenha tomado banho direito Claro que eu tomei banho direito Eu sempre tomo banho direito Então deixa eu te arrumar logo Porque eu tenho um montão de coisa pra fazer Depois que eu te levar lá Olha, filha Separei essa roupinha linda aqui pra você levar Que linda, mamãe Eu adorei essa jaqueta toda florida E olha só essa saia, filha Que linda Ela é toda cheia de brilho A jaqueta é muito descolada Eu acho que você vai fazer o maior sucesso Bom beijo Eu amei essa roupa E pra combinar Nós vamos colocar esse tênis aqui Olha que lindo que ele é Vai ficar uma graça Então vamos trocar de roupa Misturar essa toalha Pronto, filha Agora só precisamos dar um jeito neste cabelo Eu acho que eu quero ir de cabelo amarrado Vai estar tão calor na festa Que ficar com meu cabelo pegando no pescoço Eu vou ficar agoniada Quer que faça um rabo de cavalo? Quero sim, mamãe Então vamos fazer um rabo de cavalo Então vamos tirar essa pregadeira E dar um jeito neste cabelo Música 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 Vamos colocar um lacinho pra ficar bonito Agora só arrumar essa franjinha Prontinho Ficou uma graça, filha Amiguinhos Olha como a Sofia Ficou uma graça com essa roupa Ficou linda de cabelo preso Tá muito calor Ela tá com essa jaqueta aí Mas chega lá e ela tira E ficou muito linda essa roupinha Olha só Combinou super bem com o tênis também Tá parecendo uma princesa, Sofia Mamãe, agora você tem que arrumar a minha mala Com algumas coisinhas que eu passar a noite lá Não pode esquecer de colocar o meu pijama, hein Ai, ainda bem que você pensa em tudo, mamãe Então aguarda só um pouquinho Que eu vou fazer a sua mala E já te chamo pra gente ir Tá bom, vou ficar sentada ali na cama Não demoro, filha Vou pegar a mala pra Sofia levar Vou pegar também uma necessaire Pra colocar as coisas dela Separei esta mala aqui pra Sofia levar Então vou colocar as coisas dela aqui dentro Ela não vai precisar levar essas frasqueiras Porque ela não vai levar muita coisa assim Vamos começar colocando uma toalha Vou dobrar pra caber tudo direitinho Vou colocar a toalha aqui no fundo Vou colocar também um pijaminha Separei esse shortinho aqui Ele é verdinho, todo de estrelinha Vamos colocar aqui no cantinho Com essa blusinha aqui Olha que lindo que é esse pijama E vou colocar também as pantufinhas dela Assim ela não fica andando com os pés no chão Vou colocar aqui por baixo Vou colocar uma calcinha pra ela tomar banho e trocar E vou colocar esse vestidinho aqui pra ela vir embora amanhã Aí ela toma um banho, troca de roupa e vem pra casa Vou colocar também um lacinho pra ela trocar o que ela tá usando Isso aqui combina direitinho com esse vestido Aqui nessa necessaire eu vou colocar algumas coisinhas também Como um pente pra ela pentear o cabelo Creme dental Uma escova de dentes Um sabonete O sabonete está aqui dentro Sempre gosto de colocar na saboneteira pra não melar todas as coisas que estão dentro da necessaire Vou colocar também um perfuminho pra ela Pra ficar bem cheirosa Ah, não posso me esquecer da máscara de dormir dela Se tiver muita claridade ela não consegue dormir E já que sobrou espaço na mala Eu vou colocar mais um sapatinho Que assim ela pode usar com esse vestidinho pra vir embora Agora vamos fechar a malinha dela Prontinha Então agora nós já podemos ir? Podemos sim filha Você já está com a mala tudo prontinho Já está arrumada Só se comporte hein filha Não vai fazer bagunça na casa dos outros Pode deixar mamãe Eu sou uma menina muito comportada Eu sei me comportar na casa dos outros É bom mesmo filha Porque ninguém gosta de criança bagunceira Então se você se comportar bem Você vai ser sempre bem vinda na casa da sua amiga Pode deixar mamãe Eu não vou fazer vergonha Ah, ainda bem Então vamos Eu vou lá pegar minha bolsa E já estou te esperando, tá? Tá bom Só vou me despedir dos meus amiguinhos Amiguinhos O que vocês acharam do meu look pra festa? Ficou lindo, não ficou? Ah, eu não vejo a hora de chegar na casa da minha amiga E me divertir muito A festa vai ser tão legal E vocês? Vocês gostam de ir em festas? Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Terminou, Sofia? Já acabei sim, mamãe Já estou indo Tchau 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 Tchau